Na verdade, quando eu venho que a gente vai ter a ordem de patrinha, que eu estou na realidade de produção, a competência do alinhamento apresentou a questão do patrinha do IPC, somente o mando de tira para os processos de edição interstitucional. E aqui, havia vez para ele, eu espero, dirigir o texto da sua, que diz que o patrinha dos personagens são fílicas educatórias para o fato da educação. Apenas, no caso da gente vai ter o uso da parte da realização, da parte da realização e remédio naama dos patrinha do IPC. De uma vez, quando eu tenho a pedido da outra, parece mesmo que a própria administração, eu espero que acontecem todos os perigos que é um pedido que não é. Eu vou te lembrar que os outros e que não eu tenho de fazer uma residência, o meu direito acabei de acusar a pesquisa de verdade. Eu digo que é um pedido de três horas que eu fiz, que eu não tenho a autoestrutura, mesmo da gente, por isso. Então, se não para que o português tenha todo o lado do outro, eu não estou direto. Ainda que as linduras, a tendência da coragem, dos três anos, dos três anos, que são do perigo, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, nós estamos incriminados, nós temos que estar no meu estado, 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 não foram conhecidos, não deu muito, que foram invocados por cargos revalentados. Da minha oportunidade, só viram para a cor de sacramência de gerações que eu queria ter, nesse sentido, dentro de rosto, para a cor de cargos, e os três mulheres e os mulheres do governo, da acção de volta, três dias de volta. Então, o distinto, que é verdade, é toda a cor da cor, que é a formação de crianças, que é o Brasil, que é o Brasil. Nós, nós estamos PMU, e nós temos que ir para o Brasil, não aceita o Brasil, que é o Brasil para o Brasil, que é o Brasil, todos eles. Temamos e o Brasil, que é que todos os vencedores, outros três anos, e o Brasil que thinkingam de nós, Nós estamos, o Brasil aliás, Que é Vince? que se não é o tribunal, não é, que é tão sensível como é, não é o que fosse. A nova lei fundamental que eu paro é a tutela dos valores, né? No dia seguinte, parado que eu sou de novo. Nós não temos um privado técnico de mexer aqui, né? Realmente, enfim, a função, que lá no ponto morrido, do negócio é igual a esse do seu pai, a função com a lei tribunal, além da sua recuperação com a discussão, a nossa indicação da proteção dos lugares intelectualmente, que é um estupendo melhor desse estado, que é uma estabilidade do local do que o sistema não tem um controle, que é a trabalhadora do que o sistema não tá ligado. Eu quero! Entrando no estado da liberdade de situação, nós milieuves e desportares no estudo. A partir de ter um Brasil, a porta-lhebre de usar, o nossoInto da Sumprida Domingo para oрудismo, que é um sistema de mecanismos de preparação que é operacional de sistemas por lá no meio do Estado, que é o nome do trabalho do modelo da sua empresa o controle do banco. Eu vou me dizer que no quarto, eu entendo a minha capacidade, não apanharam o trabalho da gente que não me afirmou de verdade, e que a minha vida não acabou de confundir. Então, eu estou falando, que é por nós. Dizem o início do que é hoje. Eu não me lembro de conto, porque se lembra, eu só tenho que me ligar na sua vida, e eu já estou falando. Até para ela, então, eu tenho que provar a ter relação com o pastor de caralho, que é um pedaleiro. Dura a luz, saia, na frente de lendo, que a gente não fez o nosso trabalho e do outro meio do dia, mas tem a noite burro, mas não dá ideia. A lenda não é o que interessa, porque tem o tempo e já hoje na reunião, não tem o mesmo. O que é isso? 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 O que é que o caso da tênis é o título de análise do mundo do que são as pessoas. A questão da tênis é o que tem, mas não é assim, mas não é assim, mas não é assim. Nosso nome do Número, são o nome do Número, e no nome do Número. A questão do Número e do Câmara é uma delas. A questão da tênis é a questão do Número e do Múmero, e a história da tênis é o que existe a questão do Número. Conhece o mestrado da cegada com o chevete de eleição a gente que já quer ter que ver como que a gente está na passagem de uma forma de pensar em um preciso de uma coisa que é muito importante para a gente que não tem que ter atenção, que és muito prestada a ideia de que a gente tem claro que a gente está aqui na sala de casa de uma pandemia e não só é que o consumo de prejuízo na hora de que eu me encaminsei. Então, vamos lá. A senhora é, que supõe o poder, segundo a única conexão da União, os casos de perfeitos que se metam, foram suprimados por uma congresso, por causa da vida entretencia a capacão de uma pessoa, de uma operação administrativa no Estado Nacional de Fusão, em caso de transmissão do padrão de um horário de desvios, de acordo com a pessoa, para a parte de um campo. Então, aqui em lado, o aluno me propõe a gente, que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. do 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 que? Talvez sua maioria com você esteja melhor como a cada vez mais. Talvez você esteja melhor para me assistindo a uma forma de melhor que não tenha a forma de melhor você o que me faz. Talvez seu trabalho para o melhor que elas passam. A primeira é uma hora que não tenha uma forma de achar que você poderia ajudar a capacidade de fazer que você pode achar uma olhada mas talvez Professor, o que há alguém que faz parte da tecnologia do senhor e se estando? O nosso primeiro lugar é apenas um processo de commercializacionamento. A gente quer que o momento de acaredo mais aberta e do nosso trabalho do nosso trabalho. This aí é uma boa ideia. A gente não deixa. Para um novo, o que é que é o kırpouco, não está? É bem? Onde é que nós estamos hoje? Então, você deve ter que entender, como essa definição foi, que é o poder do mesmo trabalho com a tradução na minha pareja, até o próprio terceiro corpo e o mesmo. Porém, a minha casa não vai ser capaz de me dar, uma coisa razão de uma coisa, mas o que é a minha mãe é o espaço de um tempo, e a minha mãe não vai ser capaz de me fazer uma questão de uma coisa importante. Nisso, não? Por que é isso? Não é bom aquilo? Não, não é bom. que a gente tem um problema, que não tem um catador que a gente não pode gerar um caminhonete. E, por tanto, a gente não vai ter que ser atendido, como um rapido de excesso, não faltando por nada ou nenhum para ver que a gente não responde. Então, a gente tem um problema que não puder, mas a gente tem uma caminhonete. E, afinal, a gente tem uma limitação que não vai inverter a caminhonete. Para que a gente vea muito, muitas pras medidas de caminhonete, com essa informação, que a gente tem um problema, que a gente não precisa virar um problema. Mas não pode ter um problema que assistam, usando a capacidade de um dinheiro de alcalde, não tem um problema que os outros trabalham em rares, mas, por exemplo, você pode ver que assim, o que aí você não tenhaace um problema, mas não pode ter um problema que se sentirá no braço de um animal. Então, a gente não pode ter prazer Golden. Então, a gente não precisa, a gente tem um problema que a gente está no suficiente como isso. O que é que é o meu caminho é a minha opinião e mesmo a minha opção, que é o seu card, o que é a minha história? Então, para eu estar com a minha família, se eu não vou falar sobre a minha família pela primeira família, de uma família, eu quero que a minha família, a sua família, e eu quero que a minha família seja bem-vindo, mas disso tem uma própria vida, E uma das coisas que não lhe��am. Tá bem, é muito bom. É só a ver que até eu posso dizer que a família é a família, é lide câncer de uma família, é uma família, Há um papel de cemataia à administração. Mas com a silenciada do seu papel, há um papel de água no arroz, mas com o papel de molho, tenho que ser feito um papel de obra-teiro no papel para ser feito o papel. Temos muitos quatro exemplos e presentes até o papel do seu papel! Eu quero investir na sua vida aqui dentro de hoje, deixe-me sugester. Quando eu tenho um lado de vocês, eu tenho que voltar a muito melhorar a sua sustentação, o lado de vocês, eu tenho que voltar a estarmos ocupados para os seus direitos no mundo. Há muito longas! Pelo menos o tempo era que não está no foguplo mais, que se não não doivo, amigos, Não doivo, não está no mundo da participação. Há muito tempo que eu não desde o relacionamento pra eu não terminar, Digo, no bem, Não há biscoito é Deus do céu. Todo mundo é sempre o meu destino. Há mais Jonas, das funcionamentos do perdão do clássico da Corte. Mas o que é que a gente está aqui responde, tem que olhar a dupleta na Corte, desmolos especiais nos trabalhos da leste. Para quem está tentando entender, o que o que a gente vai fazer com a outra? Depensão, o que a gente vai lidar para duas pessoas e um outro pessoal individual. O que isso se vê muito bem? e nada é o o a a a a a a a a a O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? não é que nem conseguia? Não é que não encontre. Não é que não? Não é que não seja? Isso é importante. Mas muito importante já é que tem uma hipoterapia que faz perder. Mas não tem uma hipoterapia que não existe. Você sabe que isso é muito importante, mas não é que a gente está chegando. Mas está aqui para frente a gente, tem uma hipoterapia da sua cabeça. Então a gente tem uma hipoterapia que tem que tomar e amanhã. O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Música A gente tem que viver sem deveres, de como a disciplina do cada colégio. Mas o Coral tem a força de estabeleção, para falar do localismo e da conta de ter ação. Todos lados atrás que a gente gosta de um do lado inteiro, até o ponto que a gente tem o bem de poder a resumir. Mas toda a gente tem a restaura, a gente não vai levar a história, de um lado de uma revisão, mas o duro público é um do lado inteiro. Eu acho que a gente está aqui. E o dar o outro não está com a exportação. Eu não tenho nada. Então, o que eu quero descobrir? Deixe-me o primeiro. Eu forro nesse ambiente. Eu só estou anywhere. Eu estou aqui nesse momento. O primeiro mundo está sendo amostraído. Eu vou estar aqui nesse momento. Eu vou imaginar os primeiros. Que negócio. Eu não quero que vocês não percamam a tal. Por que. Só tem uma luta para você. Moitos no acesso. Que está me amando. A cara foi menos comprada pela mesma coisa que a gente tem do que ser um negócio para você. Que se sente no seu negócio? Eles tem um pouco de tempo que a gente conversa, que a gente conversa e eu de lia o seu dinheiro. Você já viu muito bem, né? Você já viu uma coisa? Eu tenho um pouco de tempo para sair de falar assim, e eu estou indo para o seu dinheiro, eu estou indo para a gente para dar o dinheiro. O que você consegue? Eu não sou a gente, mas ficou um pouco aqui Pena. Você faz um pouco assim por que? Você já viu? O homem não lembra de uma pessoa? O homem não lembra de uma pessoa? Como você pode ver com problema? Mas não é verdade o tratamento de nós. Não está tudo e isso. Tem que arrepender o caminho extra, mas o resto tem mais de outro ano. São muito desafios, é muito desafios. Aqui no Brasil, então o destino do ano passado. que é uma pessoa que fazia uma partida para a gente acreditar que pode ser um outro, um outro grande, um outro amor de Deus, um outro. Aquele que é o outro, é uma dúvida das outras. Então, o outro é o outro. Então, o outro é o outro. E se o governo tem o teu relacionamento de outro? Mas o que dá é que a gente vai ficar com ela e a gente vai ficar com a дела. E ela vai ficar com a tela. E eu tenho certeza que o povo tem que ver. Por quê? E a gente vai ficar com a tela de novo? E os primeiros. E os primeiros, os primeiros, os primeiros. E os primeiros, os primeiros, os primeiros. seine引退 do meu senhor, já que ISSO PENHA ISSO PENHA A VINHA, PARA RECOMMIDIA E TAMPO A VENHA, PARA RECOMMIDIA E ATRADA DETAREON although o invés do PENHA ISSO NA ESSA DETAREON PARA VIJA, PARA QUE VIJA, PARA QUE IZLO, PARA QUE IVJA IMA, PARA QUE VIJA, PARA QUE VIJA! 3 4 4 5 5 6 7 8 8 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 27 27 28 28 28 28 29 28 28 28 28 28 29 30 30 30 30 27 30 30 30 30 30 30 31 32 32 32 32 33 33 33 E aí Mas é agora! Está na parte é apaçada? Não! É? E então virem mais nada do bauenagem do concurso no crime, não Té? Ahn staff, é falso que até noêtre exemplo. Regisseu tudo, me quê! E a resposta era o problema que nós nos ditamos em dois anos no ano. Não! 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 Tem que ser de divino a ser como Newton 좋ando, mas caramba, duper?! Tem que ser de divino! Tem que ser de divino a ser como Newton new,是不是 legal de volante! Em consequência ingesta a Frederica, não sabe mas! Certo! Tem que ser de divino ao primeiro, mas ele vira instante a beating a beating a beating a beating bulletin, michelinea com 26 merподom! Eu me devia falar primeiro! Dessa, Tree Detroit r O Jarosol com a língua garota É alguém mostogue sacada com uma mulher Mas Gud Bubodos exercícios O Mar Limpo Mudό Foca Vamos Enfeiço com sapagem Café Mais Em あり Me Destroy Tut 眼 Good ury discipling Além daqu renewal pela cultura do mundo Pois oexisting está no desafio A gente não conseguiu refazer o que no planeta A qualquer coisa Ш instability Auriamento tendo uma boavemia Aqui se não logo, você tem возможно Não pode apenas mais utilizar a população Academia da Horizonte Aliás por aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. 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 Não, não.